Só queria dizer que eu tô aqui na luz derretendo Com o microfone na mão porque eu ainda não arrumei o setup do meu microfone E eu tinha acabado de gravar, mas eu gravei só a minha voz Eu não gravei na realidade o vídeo Eu fiquei falando que não me idiota aqui por 40 minutos Galera, sejam muito bem-vindos, eu do Desornota, meu nome é Gisele No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês uma parte do guia da Cocomi Só que Cocomi DPS Eu tô agora pensando em dividir os vídeos de build da Cocomi Não da Cocomi, mas os próximos personagens que eu vou fazendo Porque senão o vídeo fica muito longo e tem coisas que algumas pessoas querem saber, outras não Então não fica assim muito interessante fazer um videozão de uma vez Então eu vou começar a dividir em partes Umas três partes mais ou menos Pra explicar cada coisinha E isso acaba deixando o vídeo mais dinâmico também Porque eu vou poder ter mais tempo pra editar o vídeo E fazer com mais carinho, digamos assim E é isso, só um aviso caso você esteja estranhando Porque eu só vou fazer uma parte do vídeo agora e não vai ter tudo Então eu vou fazer uma parte do vídeo agora e não vai ter tudo E aí 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 A cor que eu me condeno, ela é suporte Ou healer Ela pode ocupar vários times Em várias posições Não existe, às vezes, necessariamente Uma composição pra isso Na verdade, a Kokuma se encaixa lá numa composição Que você tá dando preferência pra outro personagem Aqui no caso Onde a Kokuma é da DPS E a gente quer que ela brilhe Que ela seja estrela, vamos dizer assim Não existem Muitas composições disponíveis Enfim, existem alguns personagens aí no jogo Que nem a Hultal, por exemplo Que acaba entrando na mesma situação Que não existe muitas composições, muitas opções E a Kokuma, nesse sentido Ela também se encaixa nisso Essas informações que eu tô passando pra vocês Não são unicamente minha São afirmações que eu troquei Desde o lançamento da personagem Lá na comunidade da Kokuma e no Reddit Que eu não sei hoje como tá Hoje em dia, porque eu tô um mês aí fora Da comunidade do Reddit, mas A comunidade da Kokuma e no Reddit Pra mim é disparada melhor São pessoas extremamente Mais acolhidas, digamos assim Você tem conversas muito legais As pessoas, inclusive, mantêm muito respeito E, olha Vocês podem gostar Ou até não gostar do personagem Mas a comunidade da Kokuma e no Reddit É maravilhosa Eu super recomendo Se você tá naquele ponto, assim, que você tá de saco cheio Porque em alguma comunidade De um personagem que você gosta Puta merda Parece que tá insuportável Porque as pessoas só discutem Meu, vai lá no da Kokuma Que você vai se divertir, sério Mas não é pra encher o saco Tenho respeito Bom, em questão de composição Basicamente Basicamente é o seguinte Usam muito a composição Da Kokuma Com Double Electro Muita gente usa Bade E a Fischl, por exemplo Ou muita gente faz isso Usa Raiden Que nem agora E mais um outro personagem Eletro Eu não estou optando No time Double Electro Mas é um dos mais recorrentes Que as pessoas mais usam Mas uma outra opção Que muita gente usa também É o Double Hydro E algumas pessoas, inclusive Faz a mistura desses dois Que é o Double Hydro E o Double Electro Então essas são as composições Assim que funcionam mais com a Kokuma Disparado Essa aí Que funciona E tem sinergia E é super divertido E é isso Outro personagem Que super funciona E quando a Kokuma é DPS Eu não gosto de usar essa palavra Mas eu vou ter que usar O Kazuham Ele tem uma importância Muito grande No caso da Kokuma Como a Kokuma Ela não tem um Atax com números gigantes Estrondosos Explosivos Ela não faz um ataque Estrondoso Digamos assim De uma vez Você vai fazendo Você vai construindo Digamos assim Os ataques Com ela O Kazuham Ele tem uma importância Muito grande Porque ele dá Como se fosse Aquele buff Nas reações elementais Então Na Kokuma Isso é tipo Extremamente importante Ele não é um must Porque eu também não gosto De falar que você deve Ter personagens Para jogar Não é assim Ainda mais ninguém Cheia Meu Deus do céu Você joga com quem você quiser Literalmente Assim Mas é sempre bom Ressaltar assim Que Eu acho de fato Que o Kazuham Para a Kokuma e DPS Faz tipo Uma puta Diferença A Kokuma tem problemas De recarga de energia Então eu coloco a Raiden Para ser tipo Tanto Suprir Essa coisa De o eletro Funcionar muito bem Com a Kokuma Com os ataques coordenados Quanto tipo Se qualquer coisa É bosta E eu não conseguir Por alguma razão Não carregar o burst Da Kokuma Aí eu carrego Com a Raiden E para ajudar Tanto nos golpes Quanto do Carregar Energia também Eu uso O Shin Kill Para dar aquele dobro De partículas De energia Aquela coisa e tal Que faz super diferença A Kokuma Ela basicamente Não gera partículas De energia E isso é uma das razões Que ela tem Problemas de recarga Porque o burst dela É muito caro Quando você vai Usar ela como DPS E ela não gera partículas Então você tem que Usar outras formas Para isso acontecer Então essa é a minha composição Eu vou mostrar para vocês Qual que é a rotação Que eu uso E é muito divertida Vocês vão ver que Apesar da Kokuma Não ter números gigantes Ela Ela ganha Digamos assim Pontos na rapidez Dela Nos combos Que você faz De ataque Então você vai ver Que no final Apesar de ela não ter Números estrondosos Do nível de Rotal Gany E por aí vai Ela Salva o seu time Ela Cumpre o que a gente tem Cumprir Seja fazendo Abismo Seja fazendo Bosses Seja só para explorar Ela cumprir Absolutamente tudo Que a gente tem Até o momento No jogo O que é maravilhoso É bizarro dizer isso Mas o Genshin Ele fez um meta Muito interessante De Eles colocaram Um meta De healer Que Se tornou Extremamente importante Em determinadas Situações No jogo Hoje em dia Mas Você não precisa ter Um dano De números Grandiosos Digamos assim Você consegue Suprir isso De outras formas Que é por exemplo Com esse time Que eu tenho Só que se você Não tiver um bom healer E não saber fazer Esse management Digamos assim Hoje em dia Principalmente um abismo Não é nem se fala Virou meta healer Fala sério Vocês podem ter certeza Que isso vai acontecer Com frequência De tempos em tempos Eles Irem mudando o método Pra gente sentir Essa necessidade De Ah eu devo Ter tal personagem Mesmo a gente Não Realmente Precisando Nenhum Personagem Obrigatório A gente não precisa Mas o jogo Faz a gente Ter aquela sensação De que a gente Precisa né Então eu vou mostrar Pra vocês A rotação Que eu uso Com esse time Ativo a Elemental Da Raiden Que ativo O ataque coordenado Dela Passo pra Kokomi Uso a Elemental Da Kokomi Passo pro Shin Que eu uso Tudo Elemental E em seguida Já encho O Burst dele E Passo Parto pro Kazuham E uso O Elemental Do Kazuham Boa parte Das vezes Quando eu termino Já essa parte O Burst Da Kokomi Já tá carregado Opa Boa parte Das vezes Ah já tô Boa parte Das vezes A energia Da Kokomi Já tá carregada No Burst Então Aí eu parto E uso Por Burst O Burst Quando não Tá 100% Geralmente Falta Uma ou duas Partículas De energia Só pra Encher Mas mesmo Faltando Então essa Uma ou duas Partículas Eu vou usando A Kokomi Porque é pouquinho Que falta E aí eu ativo Em seguida O Burst Cheio E se por alguma razão Eu fiz toda essa rotação E o Burst dela Tá longe Ou na metade De De tá carregado Aí eu busco Usar a Raiden Pra encher As energias De todo O time E conseguir Voltar A fazer a rotação Normal Porque na Kokomi Se você caga Na rotação Isso influencia Muito na energia E isso acaba Cagando tudo Porque não consegue Usar o Burst E aí Se eu não usar TPS no jogo E vira aquela Lambança Então a Raiden Ela me salva Nessas horas De quando Por alguma razão Eu cago na rotação Ou sei lá O que acontece E me falta energia A Raiden Super faz parzinho Legal com a Kokomi E o Kazan Dá aquele boost Nos danos Shin Kill Também dá aquele boost Só que dando ataque Mesmo Ah rapaz Como eu amo esse jogo E como eu amo Esse jogo Com esse time Meu Deus Meu Deus Referente ao combo De ataques Da Kokomi Eu dou Dois normais E um carregado Simplesmente é isso É isso que eu vou seguindo Dois normais E um carregado E começa tudo de novo Dependente de ter Burst Ou não É Apesar de No caso da Kokomi O ataque mais forte Dela Dos normais Estar no Terceiro hit Da lã Eu Pelo menos Não achei muita fluidez De ir até o terceiro hit E depois um carregado Não Não senti essa fluidez Então Apesar de o terceiro Ser mais forte Eu achei que O time foi muito melhor E acaba dando Muito mais dano Por causa da velocidade Que eu consigo atacar Dando Dois normais E um carregado Logo em seguida E assim E assim E aí E aí Isso que é lindo Bom Música Música Faltou um! Desgraça Vai sem bancho mesmo Música 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 E aí Bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem então aí aguardando os próximos vídeos com o restante do guia da Kokomi Que aí eu vou falar sobre aterfato, armas e tem alguma coisa faltando Basicamente isso, né? Basicamente isso que vai faltar nela Então se você gostou desse vídeo, dá um joinha e se inscreve aqui no canal Se você é fã da Kokomi, diz aqui nos comentários também E me fala qual a sua composição de time favorito Se você então também tá aí torcendo pra Kokomi aparecer e você der sorte E juntar gemas suficientes pra conseguir ela Super boa sorte Fazendo assim, o quê? Fazendo aqui ó, figuinhas pra você ter sorte E uma benção do Arcon de Barbeiros pra você Pra você conseguir a sua Kokomi Ou com qualquer outro personagem que você queira também Eu sempre jogo a benção e a boa sorte Porque eu quero que vocês todos consigam tudo que vocês querem Então até a próxima vez e tchau, tchau!